Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! E o perfume importado é o Paco Rabanne e o bolso forrado de nota Tentei uma, duas, três, chegou minha vez e o pai tá tocando a meiota Quem desacreditou, até comentou, quando eu passo no bololo A GS gritou, a placa raspou, me lido que essa aqui é robô Dois escape roncando, passou na quebrada, deixando as cocota molhado Menosão tá chavão, no grau com uma mão, pra se ninguém entendeu nada Zé Povin quer saber, o que devo fazer, pode pá, posso pra você Força cada BM, final de semana pra ver, cês tudo se mordem Dois escape roncando, passou na quebrada, deixando as cocota molhada Menosão tá chavão, no grau com uma mão, pra se ninguém entendeu nada Dois escape roncando, passou na quebrada, deixando as cocota molhada Menosão tá chavão, no grau com uma mão, pra se ninguém entendeu nada E o perfume importado é o Paco Rabanne, o bolso forrado de nota Tentei uma, duas, três, chegou minha vez, e o pai tá tocando a meia hora Quem desacreditou, até comentou, quando eu passo no bololo A GS gritou, a placa raspou, me lido que essa aqui é robô Dois escape roncando, passou na quebrada, deixando as cocota molhada Menosão tá chavão, no grau com uma mão, pra se ninguém entendeu nada Zé Povin quer saber, o que devo fazer, pode pá, posso pra você Força cada BM, final de semana pra ver, cês tudo se mordem Dois escape roncando, passou na quebrada, deixando as cocota molhada Menosão tá chavão, no grau com uma mão, pra se ninguém entendeu nada DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas E o perfume importado, é o Paco Rabanne, o bolso forrado de nota Tentei uma, duas, três, chegou minha vez, e o pai tá tocando a meia hora